Pode ir lá? Começa agora mais um programa com a qualidade Amaral TV online. Olá meus amores, boa noite a todos. Estamos apresentando mais um programa aqui na Amaral TV. O programa Tarde Feliz com comecinho de noite maravilhosa. Agradecer o carinho de todos que acompanham o nosso programa aqui na Amaral TV. Essa programação maravilhosa que vem aí com vários cantores, vários apresentadores mostrar o seu talento aí para vocês que estão assistindo aí a Amaral TV. E já estava com saudade de vocês e vocês sabem, a cada 15 dias, no sábado às 18 horas, você tem um encontro marcado aqui comigo. É! E às vezes eu também gravo na semana, tá galerinha? Aí só seguir aí no meu Facebook, Fraviane Fuluzinha, aí você vê aí mais informações das próximas gravações. Bom, vou trazer ele novamente. Você aí, que as coisas às vezes andam tão difíceis, né? Na vida, as coisas estão tão difíceis, né? A gente fica às vezes triste, né? E ele está aqui para levar a alegria para nós, levar a palavra de Deus com vocês. José Genivaldo, boa noite. Boa noite, Fravizinho, boa noite a todos. Na paz do Senhor Jesus, né? Pedir a Deus que nos abençoe a cada dia mais. que o Senhor porta para nós buscar a sua igreja, vamos nos preparar e se apegar. Aqui para frente não tem mais coisa ou dor para vir, não. Só... As coisas já andam tão difíceis, né? Tão difícil, vai ficar mais. Que nós estamos... Para quem não entende, quem entende a palavra, sabe que nós estamos no início de dores, né? Começando a ser apóstolo, ser aberto o selo do apocalipse, primeiro selo, né? Que o anticristo, o governo mundial está entrando aí. Então, não podemos fazer nada. É só se apegar com Jesus e esperar pelas promessas dele. Com certeza. Manda aí um alô, né? As suas redes sociais, né? Estou ouvindo as minhas redes sociais, do YouTube, do Instagram que eu abri agora. Vou fazer o canal do YouTube, do Facebook, né? Dois canais de José Genivaldo. Tem um que é mais visitado. O outro que eu estou resgatando agora, mas está indo muito bem. E agradeço a Deus por o privilégio dele ter me chamado e ter aceitado. E hoje, lá de ele cantar, não é cantar no mundo, mas cantar secular. Pari uma vez e voltei para cantar no palco do Senhor Jesus. Mas é bom. É bom porque você também leva a palavra para as pessoas também. Exatamente. É muito bom. Através do meu Facebook, sempre você vê lá, sempre leva a palavra e tem muito acesso, muito curtida, muitas vias-dolações nos meus vídeos. Eu fico muito feliz. E muitas pessoas conversando comigo, realmente entendendo a palavra e se convertendo e se entregando para Jesus e se vai, né? Isso é muito bom. É um dom, é o que eu tenho que cumprir, o chamado dele, então tem que fazer o que ele quis, tá bom? E vamos lá com mais vovó? Vamos lá. Vamos lá? Um abraço a todos, que Deus atua em todos nós. Amém. Um abraço a todos, que Deus atua em todos nós. Amém. 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 O teu peito, que este sofrimento não pertence a ti Por isso eu que te dá força e alegria e poder pra caminhar E no fim desse caminho a vitória chegará Sou Jesus, o teu amigo, sempre vou te ajudar Ainda que os inimigos se levantem, em meu nome cairão E no fim desta batalha tu serás o campeão Com a posse da vitória eu me entrego em tuas mãos Sou eu que abri o mar vermelho pra Moisés E o meu corpo a pés de juros atravessei Operando eu ninguém me impedirá Sou eu que morri, mas ao terceiro dia ressurgi Morri pelos teus pecados e não desisti Por isso só pra te fazer feliz Sou eu que abri o mar vermelho pra Moisés E o meu corpo a pés de juros atravessei Operando eu ninguém me impedirá Sou eu que morri, mas ao terceiro dia ressurgi Morri pelos teus pecados e não desisti Tudo isso só pra te fazer feliz Tudo isso só pra te fazer feliz Tudo isso só pra te fazer feliz Vão mais de novo 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 O passo que eu tava não sabia Era pura ilusão A verdade que eu já havia deixado Meu Jesus, o eterno salvador O meu coração sangrava e eu chorava, pois o mundo me enganou Quantas vezes eu parava e pensava até quando me dera-se Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo, tu olhavas para mim Pouco a pouco os pedaços eu gritei, e olhando para Jesus me levantei E da lama dos pecados, mesmo errado, Jesus Cristo me ouvi Jesus me disse assim, sobre o que tira as mágoas desse triste coração Nem perto me arranco, mas é triste só então Me cura as feridas que o mundo deixou Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram, mas o mundo me cegou Não pode assim estar, mas o Senhor me levantou E uma nova vida morreu, pois eu me encontrei Olhando para o mar, me trago o triste coração O passo que eu tava e não sabia, era pura ilusão A verdade que eu já havia deixado Meu Jesus, o eterno salvador O meu coração sangrava e eu chorava Hoje é o mundo me enganou Muitas vezes eu parava e pensava Até quando vou viver assim Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo Olhavas para mim Pouco a pouco os pedaços eu gritei E olhando para Jesus, me levantei E da lágrima do pecado, mesmo eu grato Jesus Cristo me ouvir Jesus me disse assim, sou eu que tira as mágoas desse triste coração E perto de a amada, que essa triste solidão E as feridas, o mundo me deixou Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram Mas o povo vencedor, o povo assim já estava E o Senhor me levantou E uma nova vida morreu, pois eu encontrei Jesus me disse assim, sou eu que tiro as mágoas desse triste coração E fé que te arranca dessa triste solidão E furo as feridas que o mundo deixou Confesso que errei, muitas águas rolaram, mas eu fui um vencedor Não falta se testar, o Senhor me levantou Uma nova vida com Jesus eu encontrei Uma nova vida com Jesus eu encontrei Aê, José Genivaldo! Alô, e aí, graças a Deus tudo bem? Maravilha, né? Cantar pro Senhor Jesus E você canta estilo gospel de um jeito diferente, né? É diferente, porque não é tanto o estilo, a letra que é diferente Porque os gospel, o rapaz, o irmão aí sabe, o gospel é uma coisa, a letra, a música evangélica é outra Porque o gospel, a música não fala em Jesus, não fala em Deus, é uma coisa Agora já a música evangélica, realmente uma música de raiz, é essa aí Pra exaltar o nome do Senhor, pra cantar pro Senhor, pra cantar pro mundo é diferente Ah, tá certo E por mesmo dizer que o irmão sabe aí, como que sabe A música, a música, o dom, a melodia é de Deus Agora, o diabo não faz a música, ele faz a letra Certo? Concorda, irmão? Porque a letra, quantos babos ele tem por aí, o diabo pode fazer Mas a música, a melodia é o dom de Deus Tá certo, manda um alô aí pro pessoal Quero mandar um alô mais uma vez pro pessoal que está nos assistindo Pessoal que nos acompanha nas redes sociais Mandar aquele abraço e te pedir Que o nosso Deus Todo-Poderoso abençoe a cada um de vocês E que o Senhor Jesus seja sempre, acompanha sempre, sempre para todos nós Tá bom? Um abraço a todos e até a próxima E o telefone pra contato, pra você cantar nas igrejas, né? Com a palavra de Deus O telefone da Fortaleza, que eu, como vocês sabem, tô morando em Fortaleza desde dezembro É 859-9961-2209 e 859-9159-4109 Tá bom? Muito obrigado Obrigado, eu os abençoe A equipe é maravilhosa Parabéns, muito obrigado pelo convite Obrigada Fico muito feliz ter você aqui E agora você vai levar aí a palavra de Deus Tem muitas pessoas, né? Que estão assistindo e tá tão difícil a situação, né? Que a gente tá levando nesse nosso país É verdade E precisa de uma fé, uma força pra levar pra essas pessoas Com certeza E o seu programa tá abrindo as portas pra que possa levar alegria e paz E um otimismo, uma palavra de fé Porque o que a gente precisa hoje é fé Então vamos lá? Vamos lá Vamos lá, pastor Everton Nós vamos cantar agora sobre o verdadeiro amor O amor que nunca falha É o amor de Cristo por mim e por você O teu amor me atraiu O teu poder me consumiu De dentro pra fora De dentro pra fora E tua graça me alcançou O teu sangue me curou E hoje sou livre E hoje sou livre Na cruz mostraste O verdadeiro amor Morreu em meu lugar E deu uma nova vida Na cruz mostraste O verdadeiro amor O verdadeiro amor Morreu em meu lugar Sarou minhas feridas Hoje sou livre É esse amor que nós estamos cantando pra vocês É esse amor que nós estamos cantando pra vocês É esse amor que nós estamos cantando pra vocês O verdadeiro amor É esse amor que nós estamos cantando pra vocês É esse amor que nós estamos cantando pra vocês É esse amor que nós estamos cantando pra vocês É esse amor que nós estamos cantando pra vocês É esse amor que nós estamos cantando pra vocês É esse amor que nós estamos cantando pra vocês É esse amor que nós estamos cantando pra vocês É esse amor que nós estamos cantando pra vocês É esse amor que nós estamos cantando pra vocês É esse amor que nós estamos cantando pra vocês Se eu enfrentar a multidão Então somente te tocar Eu sei serei curado E tudo vai mudar Senhor faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Eis-me aqui Senhor faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Eis-me aqui Nada mais posso fazer Só tu podes me chorar Vou usar a minha fé E em ti eu vou tocar Senhor faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Eis-me aqui Senhor faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Eis-me aqui Fica-me feliz Sei que tens todo o poder Sobre terra, céu e mar E que tens autoridade Pra fazer tudo mudar Senhor faz um milagre em mim Faz um milagre em mim E faz um milagre em mim Eis-me aqui Senhor faz um milagre em mim E faz um milagre em mim E faz um milagre em mim Eis-me aqui E faz um milagre em mim E faz um milagre em mim E faz um milagre em mim Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui E faz um milagre em mim E faz um milagre em mim E faz um milagre em mim Como é bom agora, Deus Tô bom estar aqui na tarde feliz Com a florzinha e toda essa equipe maravilhosa Você que está na sua casa Está assistindo essa live Pode estar chorando por alguma dificuldade Mas Deus me trouxe aqui Pra dizer pra você hoje Não chores Porque Deus tem solução Para o seu problema Vou me falar De um homem Que pode levar Seus sonhos além E vou me mostrar O mundo melhor E te mudará Seu caminho Vou me falar De um só Deus Que mudará A sua vida Na cruz do Teu Doou o seu sangue E só pra curar As suas feridas E esse homem Está aqui Só pra te amar E pra dizer Filho Filho, filha, não chora Eu sei que está doendo Mas Deus quer Tirar a tristeza Do seu coração Hoje E dizer pra você Fica afim Porque tem Surpresa pra sua vida Vou me falar Vou me falar De um homem Que pode levar Seus sonhos a mim Muitos a mim Vou me mostrar Um mundo melhor O que mudará O que mudará Seu caminho Vou me falar O que mudará A sua vida Na cruz do Teu Doou o seu sangue Só pra curar As suas feridas E esse homem E esse homem Está aqui Só pra te amar E pra dizer Pra que Chorar Sofrer Se é um Deus Que tudo pode Por você Pra que Solitar Desde Jesus Cristo Entrar No seu coração Pra que Solitar 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 Se é um Deus Que tudo pode Por você Pra que Solitar 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 E esses Jesus Cristo Em seu coração No seu coração Solitar 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 Coisa que a gente mais ama fazer, né? Levar o amor desse Deus que tudo pode. Fala um pouco de você, como surgiu o pastor Everton. Poxa, bom, pastor Everton, eu comecei a carreira com rádio, né? Em 95, e aí eu trabalho com bandas e com música desde 98. A parte solo é de 2000 pra cá, né? Que eu decidi, eu fazia beck vocal com bandas e tive várias bandas que eu passei. Mas 2000 pra cá, Deus me chamou. No meio da pandemia, Deus me chamou. Agora você vai fazer a minha obra solo. E eu aceitei o desafio, porque quando Deus chama, Ele capacita. Quando Deus chama, Ele abre portas. Quando Deus chama, Ele garante, com certeza. Ah, muito bom. E hoje tá aí. Você tem CD ou tá gravando? A primeira música é a minha, que eu lancei dia 10 de abril de 2020, no meio da pandemia. Sem condições nenhuma, mas a história é longa, mas é outro dia de volta, até conta ela novamente. Mas assim, é muito bonito o que Deus fez. Eu queria gravar, tive uma promessa de gravar em 98, e foi se cumprir em 2020. Só 22 anos depois. Então, se você tem sonho, não desista dele. O meu se cumpriu 22 anos depois. Como tem que ser... É, e a música que eu cantei, a segunda faz o milagre em mim, é a música de trabalho, agora que nós estamos com a gravadora Emissões Music. Ai, que bom. Manda um alô pro pessoal, né? Suas redes sociais, o pessoal vê as suas músicas, né? Sim, com certeza. Quero mandar um abraço pra todo o pessoal. Rapidinho, vocês estão convidados a aproveitar toda a produção. Então, dia 20 de agosto, nós teremos o Melhores Cantores de 2022. Você tá convidado, já reservei uma vaga pro seu, pro seu esposo, já mandei um recado pro chefe ali. Doutor Mauro, ó, duas vagas, hein? Será um prazer. Dois VIPs aqui. E nós vamos arrecadar cestas básicas pra Associação Melodias da Paz. Doutor Mauro, tô pagando minha dívida de falar aqui, tá? Arrecadar cestas básicas pra Associação Melodias da Paz. Então, o ingresso é R$ 25,00, mas tudo que for arrecadado no dia, bilheteria, tudo é pra ajudar na compra das cestas básicas, porque tem muitas famílias que são assistidas pela Associação. Então, dia 20 de agosto, na rua... Meu Deus, como é o nome? Eu vou ter que pegar a cola aqui, senhor. É de Santo André, Rua Calbaté, 891, às 18 horas. Tá todo mundo convidado. Pode ir lá e vai ser uma bênção. Redes sociais pra saber mais do Pastor Everton Secato, que eu fico emocionado. Sinta a presença de Deus, é um negócio maravilhoso. Arroba Pastor Everton Secato no Instagram. Arroba Pastor Everton Secato no Instagram. Telefone de contato pra agendas. É 0 operadora 119-6629-4273 com a MB Produções. 0 operadora 119-6629-4273 com a MB Produções. Muito obrigada pela sua presença. E Deus abençoe. Amém, florzinha. E quando você vem aqui, as fases estão abertas, viu? Tarde Feliz. Gostei do nome. É com o comecinho de noite agora. Gente, Deus abençoe. Obrigado, produção, seu esposo. Olha, uma bênção, pessoal aqui da TV Amaral. E eu só tenho que agradecer pelo convite, porque aqui tá sendo uma bênção. Eu tenho certeza. Olha, escute o que eu tô te falando. A partir, e os outros programas não foram. Mas você vai ter testemunhos de milagres através do seu programa hoje. Creia, pra glória de Deus. Deus abençoe. Beijo no coração, gente. Beijo. Até logo, meu amigo. Bom, e um sucesso, não pode parar, agradecer a todo mundo aí que tá nessa live maravilhosa e conectado também no site da Amaral TV. Vou trazer uma amiga que já faz um tempo que eu não vejo ela, já tava com saudade. E é muito bom ter ela aqui do meu ladinho novamente. Com vocês, Daniela Brusses. Oi. Já tava com saudade, minha linda. Eu também tava morrendo de saudade. Tem bastante tempo que a gente não se vê, né? Sim, a gente sempre se via constante, mas aí a pandemia mexeu com a vida de todo mundo. Com os amigos, a gente ficou distante dos amigos, né? Só na internet. Agora, graças a Deus, estão resgatando, né? Amém. A pandemia mexeu com tudo, né? Com o trabalho, com o programa, com a internet, com tudo, né? Mas, graças a Deus, né? Estamos novamente. Estamos de volta. Glória a Deus. E vamos cantar? Vamos. Vamos lá. Daniela Brusses. Um dos Pueblos. Vamos. 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 Maria era bonita, Luqueão tinha aquele jeitão Maria era bonita, Luqueão tinha aquele jeitão Um olhar e um sorriso e o amor no coração Um olhar e um sorriso e o amor no coração Lutando lá no cangato, sofreram mutilação Sofreram mutilação Unidos pela magia, dormou lá no cidão Dormou lá no cidão Maria era bonita, Luqueão tinha aquele jeitão Um olhar e um sorriso e o amor no coração Força bonita, brancheira, andando pelo cidão Luqueão só dá respeito, fez tocaia pro coração Fez tocaia pro coração Maria era bonita, Luqueão tinha aquele jeitão Maria era bonita, Luqueão tinha aquele jeitão Um olhar e um sorriso e o amor no coração E o amor no coração Menina, moça bonita, é do lado cidão Um dia, um olhar e um sorriso e o amor no coração Maria era bonita, Luqueão tinha aquele jeitão Maria era bonita, Luqueão tinha aquele jeitão Maria era bonita, Luqueão tinha aquele jeitão Um olhar e um sorriso e o amor no coração Escrita no tempo, a história ilumina todo o sertão Ilumina todo o sertão Maria era bonita, Luqueão tinha aquele jeitão Um olhar e um sorriso e o amor no coração Um olhar e um sorriso e o amor no coração E vamos lá, de mais sucesso, Daniela Bruce E aí, gente, vocês sabem o que significa chevere? Super legal! E agora que vocês já sabem o significado dessa palavra em espanhol Bora cantar! Estou contente porque Cristo me amou Estou contente porque Cristo me salvou Esse é o motivo da minha alegria Por isso eu canto dia e noite, noite e dia Estou contente porque Cristo me amou Estou contente porque Cristo me salvou Esse é o motivo da minha alegria Por isso eu canto dia e noite, noite e dia Vou avançar, vou avançar Com Jesus Cristo nada vai me parar Levanta as mãos e vai subir Não quero ver ninguém ficar parado aqui Tchau, tchau! Estou contente porque Cristo me amou Estou contente porque Cristo me salvou Esse é o motivo da minha alegria Por isso canto dia, noite, noite e dia Estou contente porque Cristo me amou Estou contente porque Cristo me salvou Esse é o motivo da minha alegria Por isso canto dia, noite, noite e dia Vou avançar, vou avançar Com Jesus Cristo nada vai me parar Levanta as mãos e vai subir Não quero ver ninguém ficar parado aqui Todo tcheverê, 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 tcheverê Tudo, 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 tudo tcheverê Ei, ei, ei Tudo tcheverê, 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 tcheverê Tudo, 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 tudo tcheverê Ei, ei, ei Com um passinho para frente Com um passinho para trás Jogo as mãos para cima Tudo tcheverê, tcheverê Com um passinho para frente Com um passinho para trás Jogo as mãos para cima Tudo tcheverê, tcheverê Muito legal, bem legal, Jesus é sensacional Tem poder, basta crer, te livrar de todo mal É amor, ele é paz, salvador, é demais Criador, tudo faz, alegria ele traz Ele vem energia que me contagie Ah, sim, ele é razão da minha alegria Ah, viver conflito é a vida mais bacana Ah, tcheverê, tcheverê, eles te amam Tcheverê, tcheverê, tcheverê Tcheverê, tcheverê E vamos lá, que é sucesso Daniela Bruce Tcheverê, tcheverê E no deserto eu me encontrar Vivi cercado por egípcios e por faraós Sendo impedido de prosseguir Eu sei Sei que o teu fogo cairá sobre mim Sei que o teu fogo cairá sobre mim E me levará em te confiar E me levará em te confiar Então eu direi Então eu direi Oh, oh, abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Então eu direi Oh, oh, abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Por isso eu pulo, 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 pulo Na presença do rei Eu danço Por isso eu danço, 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 danço Danço na presença do rei Por isso eu grito, 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 grito Na presença do rei Oh, eu corro Por isso eu vou, 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 vou na presença do rei Então eu direi, uou, uou, abrace o mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Então eu direi, uou, uou, abrace o mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do rei Por isso eu grito, 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 grito na presença do rei Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do rei Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Senhor Daniela Bruces, muito bom ter você aqui Levando alegria no meu palco aqui do programa Obrigada, eu é que agradeço mais uma vez o convite Lisonjeada Ai, fico muito feliz Manda um alô aí pras pessoas, seus amigos, seguidores Eu quero mandar um beijo pra todos os seguidores Que estão nos acompanhando, tanto na live Quanto pela internet também No www.amaraltv.com.br Quem quiser me seguir nas minhas redes sociais O meu Facebook é DanielaAbruces O meu Instagram é arrobaDaniaBruces O canal do Youtube é DanielaBruces E o TikTok é arrobaDaniaBruces Quero agradecer primeiramente a Deus Quero mandar um super beijo também pro vovô Amaral Que com certeza está nos assistindo Eu estou morrendo de saudades E quero agradecer mais uma vez a presença de estar aqui no seu programa Muito obrigada Você tem um contato pras pessoas Levar a sua apresentação, o seu show, o seu evento Sim, é o 011 São Paulo 967 27 0593 011 São Paulo 967 27 0593 Muito obrigada, minha linda Eu que agradeço mais uma vez Obrigada a você Obrigada É isso aí, galerinha E vamos trazer mais uma atração aqui Mais um cantor Ele também é um grande amigo meu Vês lá do início Quando a Frozinha começou a pegar no microfone Às vezes falava tudo errado E ele sempre esteve comigo, meu amigo Zezé Viana Zezé Viana, vem pra cá Eita Tudo bom? Prazer em ver você Faz tempo, hein? Forte, firme, como sempre A pandemia, graças a Deus Foi difícil, mas nós estamos aqui Sumiu, né? Graças a Deus E nós conseguimos vencer, né? Graças a Deus Não foi fácil, não Meu Deus do céu Foi complicado E graças a Deus O medo eu passei bastante Então o Toque fez uma música Eu fiquei sabendo aí Um passarinho me contou Você fez o meu medo Já? Ela coincidiu, né? É, foi Ela coincidiu o meu medo Mas o meu medo não é desse vírus, não É de um outro detalhe É outro vírus É de outro vírus Esse vírus é fogo, hein? Esse vírus O vírus não é essa pessoa, né? É perigosa A gente brinca, né? A gente brinca Mas muito bom, meu amigo E me diz Você nessa pandemia Aproveitou Já fez umas músicas Me conta um pouco aí Que você vem fazendo aí Vem aprontando por aí Enquanto eu fiquei em casa Lógico, né? Andei divulgando também As minhas músicas Que eu gravei com uma cantora Pode falar o nome dela? Pode! Eu gravei com a cantora Cauane Silva Um abração, Cauane Linda! Então, gravei quatro músicas com ela Três minhas próprias E uma que eu fiz também Em parceria Com um rapaz lá das Minas Gerais Eu peguei uma música dele No YouTube E fiz uma Eu trouxe ela Pra atualidade Que legal Deu uma apimentada Deu uma apimentada Ele gostou A Cauane também gostou E ela gravou E tô muito feliz Com as gravações que ela fez Porque ela canta demais Sim, eu tô feliz Parabéns pra você Eu tô feliz pra caramba Que ela gravou uma música Que eu cantei com você Tô de loucura Tô de loucura Por a nossa música É, muito boa E ela interpretou muito bem Você também, viu? Você também Opa! A gente deu uma arranhada Então, vamos fazer Que você sabe fazer de melhor Além de ser um grande compositor Também sabe interpretar E sabe cantar Canta aí, hein? Quando fala que eu sou grande Eu diminuo um pouco Tá bom Vamos lá, Zeviana! Eu não vou mendigar seu amor Por mais nenhum segundo Mesmo que um dia você possa ser A última mulher desse mundo Acaso em uma ilha deserta A gente for se encontrar Fique tranquila Nenhum beijo seu Eu vou rolar Pois o que quero agora é te esquecer Caramba, o que estou falando Não é verdade Cê sabe Onde eu estar delirando Vem me belisque e me acorde Pois continuo por você Eu não vou mendigar seu amor Por mais nenhum segundo Mesmo que um dia você possa ser A última mulher desse mundo Acaso em uma ilha deserta A gente for se encontrar Fique tranquila Nenhum beijo seu Eu vou rolar Pois o que quero agora é te esquecer Caramba, o que estou falando Não é verdade Cê sabe Eu devo estar delirando Vem me belisque e me acorde Pois continuo por você Caramba, o que estou falando Não é verdade Não é verdade Cê sabe Eu devo estar delirando Vem me belisque e me acorde Pois continuo por você Vem me belisque e me acorde Pois continuo por você Bem me belisque e me acorde Pois continuo por você E vamos mais de sucesso José Viana Para ser feliz Eu não preciso tanto Tendo carros importados Cem milhões no banco Durante a semana Trabalhar só uma vez Para poder curtir Meu erro 43 Durante a semana Durante a semana Durante a semana Trabalhar só uma vez Trabalhar só uma vez Para poder curtir Meu erro 43 Ontem fui abraço Sabe o que aconteceu Encheu de mulheres Querem dormir o meu Confesso que um pouco encaboado Eu liguei Mas para ser feliz Nos seus braços me liguei Para ser feliz Eu não preciso tanto Encheu de mulheres Querem dormir o meu Confesso que um pouco encaboado Eu liguei Mas para ser feliz Nos seus braços me liguei Para ser feliz Eu não preciso tanto Em Copacabal Ter um apartamento E na aula da praia Toda tarde passei Tomarava de coco E as garotas pagueirão E na aula da praia Toda tarde passei Tomarava de coco E as garotas pagueirão E as marotas pagueirão Em acabe Para ser feliz Eu não preciso tanto Em Copacabal Ter um apartamento Para ser feliz E na aula da praia, toda tarde passear, tomar água de coco e as garotas paquerar. E na aula da praia, toda tarde passear, tomar água de coco e as garotas paquerar. E a praia sabe o que ia acontecer, e o chão de mulheres querendo o meio. E na aula da praia, toda tarde passear, tomar água de coco e as garotas paquerar. E na aula da praia, toda tarde passear, e o chão de mulheres querendo o meio. E na aula da praia, toda tarde passear, tomar água de coco e as garotas paquerar. E aí, tá bom demais, Zé Viana. Até eu queria 100 milhão no meu banco agora, no meu Nubank. Vamos lá, vai de sucesso José Viana Pra ser Por um beijo seu Eu me faço de muito Junto até ficar surdo Só pra não escutar Aquele chato amigo Sempre fala comigo Ela não vai te amar Por eu ser um boa Tô perdendo tempo à toa Melhor eu desistir Finjo não ser comigo Podem falar eu não ligo Não tô nem aí Por um beijo seu Eu vou a mil por hora O meu tempo é agora Só você me chamar Pode ser de madrugada Eu não ligo para nada Onde você está? Seu beijo para mim é energia Quando eu te vejo Eu me sinto assim Solto, leve como um passarinho Voando acima das nuvens Porque hoje não Forge Forge Por um beijo seu Eu vou a mil por hora O meu tempo é agora O meu tempo é agora Só você me chamar Pode ser de madrugada Eu não ligo para nada Onde você está Seu beijo para mim é energia Quando eu te vejo Eu me sinto assim Solto, leve como um passarinho Voando acima das nuvens Porque o chão pode ir Por um beijo seu Só musicão, hein? Só brega, hein? Só bregão Esses bregão aí Eu ouvi bastante Por um beijo seu A vó gostava, né? Ela gostava Põe aí no carro Pelo beijo seu Ela está em casa agora? Está aí na live Beijão para você, vó Zé Viana, eu amei De paixão Aquela música Para ser feliz Para ser feliz Aquela música que você fez Você conhecia ela já? Já Nas redes sociais Que você já chegou a colocar Aquela música Fala tudo de bom ali, né? Tipo, na praia Você pensou e imaginou Como é que falsidade, né? A gente não está querendo nada Mas está querendo alguma coisa É, né? 100 milhões no banco 100 milhões no banco Apartamento na praia No Rio de Janeiro ali, né? A aula de Copacabana Como é que você fez essa música? Essa música é Sabe que eu não sei Eu não sei De uma hora para outra Surgiu essa música Para ser feliz Mas você falou A real Você falou a real Todos os brasileiros querem E saiu E você falou Que o brasileiro quer Até eu quero E tem gente que fala Que dinheiro não traz felicidade Mas manda buscar Manda buscar Com certeza Ele ajuda bastante, né? Ajuda, sim 99% Não é? Agora você vai me falar Dessa nova música Que você vai cantar aí agora Então, o meu medo É o seguinte Eu quero, né? É a novidade ainda Eu vou falar para você, hein? Olha A gente é o seguinte Primeiro começa uma amizade Certo? Depois da amizade Surge um amor, sim Eu sou daquele tipo Que é o seguinte Existe alguma coisa Além da amizade Pode ser pouquinho Pode ser maior Então, quando A amizade Chega a Se tornar amor Um dos dois Fica com um pouco De receio de falar, né? Se eu falar Será que eu vou Ser bem sucedido? Mas eu vou arriscar, né? Então, essa música Então, essa música Eu fiz essa música Para ajudar Os amigos A amiga E a amiga Porque o amor Começa por uma amizade Então É um segredo Que eu estou contando Para você Tá? De dois amigos Que se apaixonaram Um apaixonou E para ele falar Para a menina Que realmente Está apaixonada Aí que vem o problema Então, eu quero ajudar A vocês É uma história, né? É uma história É Pega essa música Baixa lá no YouTube E joga Joga para ela, rapaz Joga no WhatsApp Nela Você vai ver o resultado É isso aí E essa música É porque a pessoa Também se apaixona Porque ela acaba Convivendo com a pessoa Eu também Aqueleito nisso Exato A pessoa não conhece Eu conheci hoje Já estou na Minha esposa Primeiro a gente Éramos amigos É, tranquilo Éramos amigos Ia num barzinho Tomava um guaraná É, para não dizer outra coisa Opa Aí depois eu falei comigo Caramba, acho que eu vou Né? Queria algo mais É verdade Eu também já passei Passei por isso É um vinho aqui Um vinho ali E acaba, né? Mas não ficou de fogo não, né? Não Um vinho ali Vamos lá O meu medo O meu medo Vamos lá Durmo pensando nela Acordo querendo vê-la É a minha vida Procuro encontrar uma solução Ela é minha amiga Não é o que fala o meu coração Eu não conseguia evitar Que eu fosse me apaixonar Deus, eu fiz de tudo Mas sua beleza me encantou E agora o que vou fazer Como lhe falar do meu amor Deus, eu fiz de tudo Deus, me ajude por favor Ela é muito especial Sua beleza é natural É perfeita em tudo É perfeita em tudo O seu sorriso é como a luz do luar O brilho de uma estrela Perto dela pode se afuscar Deve momentos em que eu Quase ouvei um beijo seu Mas eu tive medo Se ela manda o guarda Vai ser o fim de tudo Vai ser o fim de tudo Vai ser o fim de tudo Ela é muito especial Ela é muito especial Sua beleza é natural É perfeita em tudo O seu sorriso é como a luz do luar O brilho de uma estrela Perto dela pode se afuscar Teve momentos em que eu Quase ouvei um beijo seu Mas eu tive medo Se ela manda o guarda Me prender Vai ser o fim de tudo Para mim Deus não permita Que isso possa acontecer Vai ser o fim de tudo Para mim Deus não permita Que isso possa acontecer Muito bom José Viana Obrigado E eu não quero perder a amizade dessa pessoa Muito bom essa música Muito show Mas é fato Realmente eu quero ajudar As amigas e os amigos Baixe essa música lá rapaz Envia para ela Você vai ver o resultado Muito bom Manda um alô aí para a galerinha Que está assistindo E o pessoal que te segue O clipe Para as pessoas assistirem Eu costumo deixar só as minhas redes sociais Porque o telefone realmente Às vezes a gente nem escuta Rede social é José Viana Viana com dois N's Buscou no Google Vai me encontrar lá Youtube, Facebook, Instagram As redes grátis Que a gente pode Tá certo Quero agradecer a sua presença Meu amigo Muito bom Te reencontrar aqui Eu agradeço você pelo convite E estamos juntos E misturar Mais dessas vezes Forte Sinceramente Saúde Bem legal Um abração para a vó Para você Para o Júnior Júnior Palmério Não Esse é o Pal Palmério Palmério O nome de E o outro é o Tio Cris O Cris O Cris É o Cris Ele gosta do Cris Tá joia O Cris Qualquer gente se vê Todos nós Quem sabe Por aí Obrigado Fica com Deus Amém com Deus também É isso aí Estamos juntos Agora galerinha Vamos passar aqui o clipe Do meu grande amigo Felipe Brasil Que em breve ele vai estar aqui Novamente aqui no programa Pode soltar aí DJ Oh meu povo Não destruam a Amazônia Oh meu povo Deixa mais boa paz Oh meu povo Não destruam a Amazônia Oh meu povo Deixa mais boa paz Não dá pra que bate na cidade Porque o governo Você não está É o acabamento É o acabamento É o acabamento É o acabamento É o que vai Nada que é que passa Vamos jogando Vamos jogando Procurei de no ar A cidade está ficando escura E não está dando mais pra respirar Oh meu povo Não destruam a Amazônia Oh meu povo Deixa pra sombra, pães O meu povo não destino a uma maçã O meu povo Deixa pra sombra, pães Estamos contigo e vindo Com o desenho e pro natural O ano acabou, pães Não acabou, pães Não causaram mais Vê-se nos animais Por favor, não pismatem mais Vê-se nos animais Por favor, não pismatem mais O meu povo Mostra a uma maçã O meu povo Deixa pra sombra, pães O meu povo Mostra a uma maçã O meu povo Deixa pra sombra, pães É isso aí Vocês entram aí no Facebook dele Felipe Brasil E o telefone pra contato é 011-9564-84416 Entra em contato com ele aí, viu galerinha? Agora vamos ver o clipe do Edu Batalha Vamos lá E essa unha aí, essa unha, deixa eu ver Não, rapaz, que bolagem é essa? Tu é doido Vai gravar assim mesmo? Opa, é isso aí É isso que vai fazer o sucesso, né? Minha fruta agora Vai, pô Vamos fazer o que? Vamos gravar, né? Vamos gravar Dizem que o amor é um jogo Que só há aqueles quem sabem jogar Jogo e perco e jogo de novo Na esperança de ganhar Dizem que a paixão não é fundo Como posso desbordar Se quando eu ponho a mão é gostoso Nesse fogo pra me queimar Quantas partidas perdidas Quanta partida Quantas eu ganhei As vezes que sorri Supero as vezes que chorei Eu não vou fugir do jogo Enquanto houver fogo no meu coração Eu quero é me arriscar O amor me queima de paixão Eu não vou fugir do jogo Enquanto houver fogo no meu coração Eu quero é me arriscar O amor me queima de paixão É que fiz uma jogada Para a qual eu tiro o chapé Dei minha melhor tacada Em clima de lua de mel Nos fogo do amor Nos fogo do amor me amarro E ganho o melhor troféu Nos jogos que rolou no carro Que ele se viu de morte Quantas partidas perdidas Quantas partidas Quantas eu ganhei As vezes que sorri Supero as vezes que chorei Eu não vou fugir do jogo Enquanto houver fogo no meu coração Eu quero é me arriscar O amor me queima de paixão No amor me queima de paixão Quantas partidas perdidas Quantas partidas Quantas eu ganhei As vezes que sorri Supero as vezes que chorei Eu quero é me arriscar O amor me queima de paixão Eu quero é me arriscar O amor me queima de paixão Me queima de paixão Muito bom! Vocês viram aí o vídeo do Edu Batalha Entre em contato lá no Facebook Edu Batalha Nas redes sociais Edu Batalha Um beijo grande a vocês, meus amores Até a próxima Fiquem com Deus e tchau, tchau 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 Tchau